Auxilio pra lumea mario intratura mea, sericimea mea BUNA! BUNA! Așa que você tata mea se gasece, se gasece tare greu E peșegolaj de o seara, se acolo s-au descurga E peșegolaj de o seara, se acolo s-au descurga Așa que você tata mea se gasece tare greu Se gasece tare greu E peșegolaj de o seara, se acolo s-au descurga Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá.